Olá! Como é que está a sua relação com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu filho ou a sua filha? Hoje eu quero dar uma super dica especial sobre como podemos melhorar e incrementar a relação com os nossos filhos ou com nossos pais. Por muitas vezes nós assistimos famílias felizes, ou seja, a ideia que vem na nossa mente, sabe aquela família todo mundo junto almoçando, todo mundo junto passeando, todo mundo junto viajando dentro de um carro. Pois bem, mas o grande segredo para se criar um grande laço, uma grande conexão, são momentos de exclusividade. Deixa que eu vou te explicar o que é um momento exclusividade. É aquele momento em que você vive sozinho com o seu filho, que você vive sozinho com sua filha, que você vive apenas você e seu pai, apenas você e sua mãe, ou seja, momentos de exclusividade. Conectam e fortalece a relação de uma forma incrível. Então, gostaria de convidar a analisar como é que anda a sua agenda, ou seja, ok, que você tenha tempo para sua família, todos juntos, reunidos, felizes, fazendo coisas ali reunidas. Agora, e como está na sua agenda os momentos de exclusividade? Porque são nesses momentos que as pessoas mais se fortalecem. São vários os exemplos e eu diria que se você olhasse para sua própria história, quais são os momentos mais marcantes que você tem com seu pai, quais são os momentos mais marcantes que você tem com a sua mãe, você vai perceber que era um momento de exclusividade. É um momento que vocês estavam só os dois vivendo alguma experiência. Então, eu atendo muitos executivos e por vezes eles têm uma relação um pouco distante com seus filhos, viajam muito quando chegam no final de semana, reunem toda a família, vão para algum lugar, está sempre todo mundo junto e praticamente não há espaço na agenda deles para ter essa exclusividade. Isso é fundamental. Gilberto, mas o que eu faço no momento de exclusividade? Olha, um passeio no parque, você pode ir ao cinema, você pode fazer uma atividade juntos, você pode de repente preparar um jantar juntos, vocês podem de repente simplesmente sentar em algum lugar e conversar por um período juntos. Então, é muito importante que você comece a considerar a possibilidade de ter mais momentos de exclusividade com as pessoas com as quais você quer melhorar o relacionamento. Mas aqui, especificamente, o objetivo do vídeo é como é que você pode melhorar e muito a sua relação com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Vou dar um exemplo para você. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha mãe e conviver um dia, uns dias, com o meu pai e com a minha mãe. E ter momentos só com o meu pai e momentos só com a minha mãe. Meu pai tem uma propriedade em Mato Grosso e ele fica, de onde eu moro hoje, cerca de 1.300 quilômetros de distância. São dois dias de viagem para chegar lá. Então, eu fui com a minha mãe até lá. Durante esses dois dias, nós tivemos dois dias na estrada. Dois dias dentro de um carro, conversando, meio, vivendo aventuras de parar para almoçar, dormir em hotéis e isso foi muito enriquecedor. Eu amei a experiência e imagino que para ela também tenha sido uma coisa muito prazerosa, pela alegria que ela sentia e demonstrava durante todo o trajeto. Depois, chegando lá na fazenda, nós estávamos ali, por vezes, reunidos. Mas, durante o dia, saíamos eu e meu pai para fazer determinadas coisas. Nós íamos conhecer partes da fazenda, ver o gado dele, comprar algumas coisas que precisavam para a fazenda e, nesses momentos, nós interagimos de uma forma e com uma intensidade muito bonita, que há muito tempo eu não vivia. Eu confesso que, talvez, nos últimos 20 anos, eu não tenha vivido com meu pai e com a minha mãe tantos momentos de exclusividade quanto eu vivi alguns meses atrás com os dois. E isso foi maravilhoso para mim. Eu, como filho, guardarei na minha memória momentos incríveis que nós estávamos ali juntos, cozinhando, fazendo coisas, trabalhando, realizando. Foi uma coisa extremamente prazerosa. Eu também tenho momentos incríveis com o meu filho, que eu tenho na minha memória, de momentos que nós estávamos só nós dois, conversando sobre a vida, realizando coisas juntos. E, quando eu vou, ele mora em São José do Rio Preto, ele estuda lá. Quando eu vou para São José do Rio Preto, eu sempre reservo um tempo para que nós dois possamos fazer alguma coisa juntos. Sair para jantar, fazer alguma coisa, fazer uma viagem, fazer um passeio ou simplesmente convivermos por um tempo juntos. Então, é uma coisa que, para mim, faz muito sentido e eu vejo que dá um resultado incrível. E tenho vários exemplos de amigos e clientes que também, quando relatam esses momentos de exclusividade, comentam que, por vezes, a relação se transforma. Pessoas que tinham uma certa dificuldade, um relacionamento um pouco distante, que nunca tinha conversado muito com o pai ou a mãe sobre a vida deles, nunca tinha tido esse tipo de abertura. E, a partir daí, cria uma condição de se lançarem numa experiência, ou numa viagem, ou numa jornada, ou um projeto que começam a realizar juntos. E, a partir daí, passa a ter momentos de exclusividade e transforma completamente a dinâmica dessa relação. Então, eu quero te convidar a analisar a sua agenda. O quanto você tem tido momentos de exclusividade com seu filho e com a sua filha, com seu pai e com a sua mãe. E, o quanto você pode incluir isso nos próximos dias e experimentar, por si só, a sensação que te dá viver momentos assim. Toda quarta-feira, um novo vídeo. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo conteúdo ou uma nova dica. Grande abraço e até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto